A medicina hiperbárica se desenvolveu no início do século, quando os pesquisadores descobriram fenômenos inéditos relacionados com as alterações do organismo submetido à pressão. Diante dessas descobertas, surgiu a medicina hiperbárica. A oxigenoterapia hiperbárica consiste em um tratamento médico através da inalação de oxigênio puro em pressão ambiente aumentada dentro de câmeras hiperbáricas, utilizando-se máscaras em sessões que duram de uma a duas horas por dia, por um período que varia de acordo com a patologia. E o mais importante é que a partir de agora a Sinop pode contar com esse tipo de tratamento. A câmara nada mais é que um recipiente hermeticamente fechado, feito de ácido, que é capaz de ser submetido à pressão elevada. Então o paciente, por exemplo, recebe essa oxigênio-terapia na medida que ele entra nessa câmara e respira um oxigênio puro, um oxigênio medicinal a 100%. Além de receber esse oxigênio, é recebido de forma pressurizada. Nós aqui no ambiente estamos a uma atmosfera de 1 ATM, que nós chamamos. Lá dentro da câmara, o paciente é submetido a duas vezes e meia essa pressão. E isso então faz com que esse oxigênio, além de ser de 100%, quando submetido à pressão, ele é ofertado nos tecidos lesados até 20 vezes mais. Então esse é o grande segredo. Então num tecido, por exemplo, num paciente que sofre um trauma, que está prejudicado à vascularização, lá chega o oxigênio 20 vezes mais. Se ele é mais irrigado também, o antibiótico que ele está usando para tratar uma eventual infecção também chega mais, é mais ofertado lá. Outros benefícios disso aí é que ele ajuda potencializando o efeito do antibiótico, ele ajuda na hora que ele estimula as células de defesa local a produzir mais células, a atrair mais células de defesa e também combater a infecção. Também outro efeito fisiológico dele, ele produz, ajuda a acelerar a formação de fibroblastos, tecidos de cicatrização, até tecido ósseo novo, os osteoclastos. Então ele tem pelo menos umas 5 funções, que não só é decorrente do uso direto do oxigênio, mas porque o oxigênio está em várias cadeias bioquímicas que estimulam todos esses processos de cicatrização. Só para você ter uma ideia, aqui nessa câmara hiperbárica, que é a segunda do estado de Mato Grosso, há capacidade de tratamento de até 8 pessoas, todos eles acompanhados por um profissional da área. Então nós estamos fazendo bastante divulgação, isso em grandes centros de São Paulo, todo o sudeste já é bem conhecido, mas a hora tem uma característica marcante nesse tipo de tratamento, que o paciente ele chega, na maioria das vezes, ele não sabe muito bem do que se trata, mas na medida que ele começa a fazer as sessões, e as sessões são em conjunto com outros pacientes, ocorre uma interação muito próxima, e dentro da câmara, que é uma sessão que demora em torno de 2 horas, ele começa a ter segurança, porque ele já pega a experiência de um outro paciente que já está em andamento no tratamento. Então o paciente a gente vê que ele fica satisfeito, não só pelo resultado, que logo ele começa a perceber, mas com a segurança dele escutar, na prática, a experiência de um outro colega dele.